Olá, meus amigos! Hoje eu vou apresentar um desafio. Fui convidada pelo canal da Léo a mostrar meu primeiro arranjo de suculentas do canal e o último arranjo de suculentas. Meu primeiro, depois eu deixo embaixo o link do canal da Léo para vocês conhecerem, tá? Esse aqui é meu primeiro arranjo de suculentas, aquele arranjinho de 10 reais, plantando com suculentas de até 10 reais. Eu comprei três suculentas, que deu ao todo 10 reais, o vasinho eu já tinha, o substrato também eu já tinha. Plantei nesse sapinho maravilhoso, que eu adoro esse sapinho, adoro essas coisinhas, ficou lindo. Plantei um Sedum Brasil, plantei um Sedum Bronze e uma outra plantinha que eu acabei retirando, nem lembro porquê, mas retirei. E hoje, atualmente, está assim, ó. O Sedum Brasil lindo, maravilhoso, o Sedum Bronze, todo bonitinho. E plantei um Kiwi, a Eônio Kiwi, aqui no cantinho. Espetei um galinho aqui e ele pegou muito bem. Ficou assim meu arranjinho, meu primeiro arranjinho do canal, meu primeiro desafio. Aqui são outros desafios, plantando no sapato, atualmente ele está assim, ó. Ai, eu adorei esse desafio. Eu tinha um tamanco lá que só servia para isso mesmo. Aqui eu tinha plantado Clanchoi com flores, mas aí acabei retirando. Ó meu Sedum Bronze que eu plantei, pegou bem mesmo, já está bem bronzeadinho, está lindão. Ficou bem bacana. Eu gosto muito desse arranjo. Aqui, é... Umas mudinhas que eu plantei, que eu troquei o vazinho, era assim, ó. Dava um visual bem bonito. Mas a Clanchoi com o tempo a gente tem que mudar. Aqui é do Novembro Azul. Plantei um Cactus, num potinho reciclável. Aqui também é do Novembro Azul. Plantei um vaso azul, plantei uma hortência. Em homenagem à conscientização do Novembro Azul contra o câncer de próstata. É um incentivo, né? É bom sempre lembrar. Tá bem bonitinho o arranjo, tá desenvolvendo muito bem, só que ainda não deu flor. Mas também é novinho, né? E aqui é um arranjo que eu fui desafiada também a plantar em um objeto de reciclagem. Plantei na latinha, plantei nesse pote de creme de cabelo, plantei uma jade. Tá bem bonitinho, ó. Eu amo esses arranjinhos. Aqui é um arranjo de cozinha, plantando em um objeto de cozinha. Atualmente a minha chaviana está assim, ela deu flor recentemente, ficou um pouquinho abatida. Não ficou tão bonita. Já cortei a haste dela, pra ela se recuperar. E aqui foi meu último, meu último arranjo, meu último desafio, plantar em um objeto antigo. Eu plantei nessa caneca de 1970, plantei um cactus, ficou parecendo um troféu. Plantei num ferro, ferro antigo de brasa e no escovão. Fiz um arranjinho no escovão. Então, é isso. Hoje eu não vou desafiar ninguém, vou deixar em aberto, tá? Muito obrigada, Léo. Quem gostou, deixa um like. Quem ainda não for inscrito, estiver gostando do canal, se inscreva, ative o sininho. E muito obrigada, fiquem com Deus.